Bom dia amigos, hoje damos sequência ao que denominamos aqui na Madia e a partir da obra de nosso adorado mestre e mentor Peter Drucker, os mandamentos da administração moderna e da sua ideologia, o marketing. Já comentamos sobre os quatro primeiros e hoje vamos nos concentrar no quinto mandamento segundo o nosso adorado mestre e que é, a racionalidade dos clientes sempre é diferente das empresas e fabricantes, ainda que na aparência até possam se assemelhar. Vou repetir, a racionalidade dos clientes sempre é diferente das empresas fabricantes, ainda que na aparência até possam se assemelhar. Muitas empresas insistem em tentar fazer a cabeça dos seus próspectos e eventuais clientes ao invés de respeitá-los. Outras, pura e simplesmente, os ignoram. Seguem o seu modo de ver as coisas na suposição de que pensam rigorosamente igual aos consumidores. No ano de 1975, eu, Madia, trabalhei naquela que era a grande agência de propaganda do Brasil, a Alcântara Machado, hoje integrando o grupo Omnicom e chamando-se Almap BBDO. A agência tinha no seu comando um extraordinário publicitário, um extraordinário ser humano, Alex Pelicinoto, membro da Academia Brasileira de Marketing. De tanto aguentar publicitários irem reclamar em sua sala de companheiros de trabalho, de clientes e do próprio Alex, ele, saudoso e querido amigo Alex, colocou um cartaz atrás da sua cadeira bem no alto e visível que dizia. As pessoas começavam a reclamar e ele apontava para o cartaz. Não pergunte por que as pessoas são assim. Elas são a si mesmo. É exatamente disso que trata Drucker em seu quinto mandamento. As pessoas são como são. Têm suas próprias racionalidades e irracionalidades. E não existe empresa no mundo que tenha tempo, dinheiro e capacidade para modificá-las. Sem contar o fato que é profundamente desrespeitoso. E, acima de tudo, burro. Então, o simples e o óbvio é conhecer o comportamento das pessoas e planejar e agir a partir desse comportamento. Tudo mais é fantasia. Tudo mais é perda de tempo. Por mais que você julgue as pessoas malucas, paradoxais e inconsistentes, a partir das compras que realiza e das preferências que manifestam, por uma questão de inteligência, respeite. Faça como um dos grandes administradores do século passado, o Lee Iacocca. Que um dia, em entrevista à falecida revista Playboy, o Iacocca afirmou o seguinte. A verdade é que os americanos gostam de carros grandes e isso é insano. Um carro de 2 mil quilos com motor V8 de 1,5 metro cúbico para carregar uma mulher de 55 quilos. É um desperdício de gasolina, uma maneira de empestiar o ar com combustível fóssil. Dizia ele, aqui na Chrysler fazemos alguns desses monstros, mas se eu tomasse a atitude de fabricar carros menores, meu epitáfio diria o seguinte. Esse cara tinha razão, mas foi a falência porque ignorou o mercado. Por mais que eu deteste ter de dizer isso, tenho sempre de seguir o mercado. Um outro exemplo, mais que emblemático, é como começou o Carrefour um dia na França. Poucas pessoas sabem, mas a ideia do Carrefour nasceu nos Estados Unidos. No ano de 1962, o Marielle Fournier e os irmãos Denis e Jacques de Forêt frequentaram um seminário de varejo em Dayton, Ohio. Além de tudo que ouviram, visitaram uma série de estabelecimentos comerciais e ficaram impressionados com os supermercados e as lojas de desconto. Voltaram à França, decidiram criar um novo conceito de loja de varejo, um gigantesco galpão com gêneros alimentícios, produtos de higiene e beleza, bebidas, alguns itens de vestuário localizados estrategicamente e com preços baixos o suficiente para atrair compradores que moravam a 30, 40, 50 quilômetros de distância. Assim nasceu o hipermercado Carrefour na França, Europa. Em muito pouco tempo, o conceito vingou naquele país e em outros países com características mais ou menos semelhantes, como na Espanha, na Argentina e no Brasil por outras razões. No final dos anos 1980, já possuiu mais de 120 dessas lojas e um faturamento superior a 10 bilhões de dólares, com tanto sucesso e experiência, orgulhosos. Aí o Carrefour decidiu voltar para a origem, ir para os Estados Unidos e se instalar naquele país, fonte de inspiração daqueles que conceberam aquele tipo de loja. A porta de entrada foi a Filadélfia. No ano de 1988, o fracasso foi apenas total. A grande lição aprendida que nosso adorado mestre e mentor Peter Drucker já tinha alardeado é que a racionalidade dos consumidores quase nunca corresponde à racionalidade das empresas, mesmo para modelos que foram bem-sucedidos e aceitos em outros países. No primeiro Carrefour dos Estados Unidos, eles estavam presentes todos os componentes do seu mix vencedor, na França, o mesmo teto, uma área de 170 mil metros quadrados, mais de 40 mil produtos com descontos fantásticos, 61 check-outs e aquele jovem cruzando as lojas devidamente equipados com patins e o mesmo low profile, os mesmos tons pastéis na decoração. Só que adotar o low profile como alternativa de comunicação nos Estados Unidos era praticamente garantir o fracasso. Pãos pastéis, então, numa sociedade colorida. Suicídio não acerta. O Carrefour acreditava que os americanos, como são os franceses, que fossem descobrindo aquela maravilhosa loja, se encarregariam de difundir sua descoberta para amigos e parentes. E de boca em boca o sucesso estava garantido. Só que não é esse o comportamento dos americanos. Esse é o comportamento dos franceses. Conclusão. O Carrefour teve que repensar e, principalmente, entender a racionalidade dos seus consumidores americanos. Mas ele não conseguiu. Não deu tempo. Anos depois, acabou desistindo, jogou a toalha e caiu fora. E antes de terminar as considerações sobre esse quinto mandamento e dentre as frases antológicas da administração moderna e da sua ideologia do marketing, uma merece grande destaque e maior reflexão. É da autoria de Charles Hevson, fundador da Hevlon e, de certa forma, explica o sucesso da empresa que criou. Um dia, antes de criar a Hevlon, ele fez a seguinte formulação, o seguinte pensamento. Na fábrica produziremos cosméticos. Nas lojas venderemos esperanças. Essa frase ilustra, com grande felicidade e precisão, o quinto mandamento de Drucker e norteou o desenvolvimento e o sucesso de uma empresa que, desde seu início, entendeu que sua racionalidade era uma e a dos seus clientes outra completamente diferente. A Hevlon. Bom dia e amanhã retorno sempre na companhia do nosso adorado mestre e mentor, criador da administração moderna e da sua ideologia do marketing, Peter Drucker. Bom dia e até lá.